Oi, gente! Eu sou a Ana Paula Chongani e a minha especialidade é ser estilista e eu tenho um canal no YouTube. Lá eu misturo conversas gostosinhas com papo cabeça. E hoje, a convite da Teche Made da Barila, eu vou me tornar uma Master of Pasta. Tá vendo essa sirene aqui? Ela não vai tocar, mas se eu fizer alguma coisa errada, a gente vai ter que ouvir esse barulhinho aí. Mas fica tranquilo, não vai dar nada errado não. Vem comigo! E hoje eu vou fazer um espaguete a la nerano. Para os íntimos, um macarrão com abobrinha, só que muito mais especial. Então tá, vamos começar. Frigideira, um pouquinho de azeite. Abobrinha, gente, aí vocês colocam elas assim, bem bonitinhas. Depois de grelhado, a gente vai temperar com uma pitadinha de sal e um pouco de pimenta preta. Prontinho, terminei de grelhar e agora eu vou deixá-las todas aqui, ó, reservadinhas. Eu adoro a receita que a gente usa poucas panelas, né gente? Porque influencia na louça. Então nessa mesma frigideira, a gente vai refogar o alho, pimenta dedo de moça bem picadinha. E aí você pode colocar umas folhinhas que vão ser responsáveis pelo gostinho especial e pelo cheiro também. Eu vou usar alecrim, tomilho e sálvia. Agora chegou aquela parte que eu mais gosto, que é a parte do junto e misturado. E aí então a gente vai misturar os nossos refogadinhos aqui no liquidificador com metade das abobrinhas que a gente grelhou antes. E duas colheres de molho pesto. Agora é só bater bem. Será que vai ter música? Tá bem batido e o cheiro tá indescritível. Tá uma delícia. E agora eu vou reservar esse conteúdo maravilhoso aqui na minha panela. E pra fazer uma massa perfeita a gente precisa de bastante água. Água em abundância, não economizar na água. A medida é mais ou menos uns 100 gramas pra cada 1 litro de água. Eu vou fazer aqui 500 gramas de macarrão. Então eu coloquei na minha panela 5 litros de água. Tem que ferver bem, bolhas bem grandonas. Pra saborizar a água a gente coloca uma quantidade de sal grosso. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa pra esses 5 litros. E um pouquinho de azeite. Oxi! O que acontece? Acabei de aprender que não precisa nem de azeite nem de óleo. Porque é uma massa de boa qualidade e de grano duro. Olha só, uma vida inteira fazendo errado. Mas o que eu entendi é que a gordura, pode ser azeite ou óleo, ela encapa os fios do macarrão e não deixa o molho aderir. É sempre legal a gente ver o tempo de cozimento da massa. Aqui tá dizendo 8 minutos. Mas eu vou deixar 6, porque os outros 2 minutinhos ele vai terminar de cozinhar no nosso molho. E eu vou aproveitar 2 conchinhas dessa água pra adicionar no meu molho. Essa massa aqui, ela solta menos amido. E por isso que, olha, ela não gruda. Depois de misturar sua massa bastante no molho, a gente vai adicionar provolone. Mistura bem. E se precisar, você pode colocar mais um pouquinho daquela água. E por último, lembra daquela abobrinha que a gente fez lá no começo? Adiciona no seu macarrão. Mistura bem. E agora é só servir e comer, é claro. E eu sou dessas que gosta de enfeitar, eu gosto de prato bem bonito. Um pouquinho de abobrinha. Olha que coisa mais linda. Linda, cheirosa e o melhor. E eu que fiz. Mas antes de experimentar, a Marila me mandou um kit, um presentinho, um momento presentinho. Vamos ver o que que é. Olha só, tá vendo, gente? Um avental, porque eu já me tornei uma massa da pasta. Pronto. Agora eu posso experimentar a minha massa, né? É isso, gente. Eu vou ficar aqui aproveitando meu macarrão, que não é todo dia, né? Que a gente faz um macarrão bonito desse. E você continua acompanhando aqui as receitas. Terão várias outras receitas pra você fazer o macarrão perfeito. Pra você se tornar também uma massa da pasta. Então, continua acompanhando e eu vou continuar aqui degustando meu macarrão. Espero que vocês tenham gostado e até mais.